3.300, olha essa semana aqui, cara, ele fez mais de 4.000 reais, 3.000, 3.900, 3.100, 2.000... Salve meus amigos, beleza? Eu tô aqui no evento da Stock Club, tô com um motorista aqui da categoria Black na cidade de São Paulo, ele roda aqui em São Paulo, e eu fiquei surpreso, muito surpreso com os ganhos dele, e eu tô aqui com ele, qual que é o seu nome? Esse é Pedro, conhecido como Zé da Autos, ganho ou Zé da Cera. E nós vamos mostrar aqui os faturamentos dele na tela do celular, que você vê que é verdade, e ele vai falar um pouco sobre a estratégia. Zé Pedro, vamos ver, dá uma olhada aí pro pessoal. Isso aqui é só no Black e na Uber que você roda, né? Você costuma rodar na Pop ou só na Uber? Só na Uber mesmo. Olha o cara aí. Antes de mostrar, não, vamos mostrar os ganhos, depois a gente mostra taxa, mostra outras coisas, vamos lá pros ganhos. Isso aqui é a semana dele agora, 46 horas, 88 viagens, já tem 2.400, ainda falta o final de semana, né? Eu nem trabalhei direito, essa semana eu trabalhei ruim. Aham. Eu trabalhei mesmo essa semana, eu trabalho, que é o contatêmpico aí. E não rendeu tanto quanto você costuma render, né? Já já vamos falar o que ele faz pra ter esse faturamento. Dá uma olhada aqui nos resultados, cara. Olha isso daqui, cara. 2.000 é o dessa semana que tá o topo. Olha só, a terça-feira ele quase não trabalhou. Não, a terça-feira a rodízio eu fico em casa. Ah, você fica em casa. Ah, seu rodízio, entendi. E é interessante, sempre eu falo no grupo, na terça-feira eu vou colocar aqui no nome da currícula. Aham. Que é o bem que acostumou, né? Tipo, antes da 5 horas da manhã ou 4 horas, ela não me dá a corrida, aí não vai usar nenhum. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Olha aqui. 3.300. Olha essa semana aqui, cara. Ele fez mais de 4.000 reais. 3.000, 3.900, 3.100, 2.700. É só autofaturamento, velho. 3.900. Acho uma semana fraca aqui desse cara, abaixo de 2.000. Tem uma aqui que você trabalhou 4 dias. 3, 4 dias. Aí é só quando você trabalha pouco. O que eu tô vendo aqui é que quando você sai pra trabalhar, seu resultado é excepcional. É o dia que mais a gente fatura aqui é da 5ª. E você tem um grupo que a galera passa. Tem um grupo que a gente tem, né? Que é o Black de Autos Ganhos, que a gente chama. São poucos motoristas. São poucos motoristas lá, são uns 8 motoristas, mas o menor lá faz 2,5. É o que eu falo, cara. O menor. Quando você junta com pessoas boas, você só eleva e todo mundo fica bom. Você é a média das 5 pessoas que te cercam, é basicamente isso. Qual que é a estratégia que você usa? Como que você trabalha pra poder atingir esses resultados? Eu trabalho em cima do dinâmico, né? Em cima do dinâmico. E outra coisa, o próprio aplicativo, como eu falei pro Rinho aqui, o próprio aplicativo ele te dá as melhores semanas. É só você prestar atenção no aplicativo. Aham. E como você olha isso no aplicativo? Eu vou aqui. Olha a nota do rapaz. Volta lá, só pra eles verem. 4,99. Vocês vão ficar surpresos com outra coisa. 97% de taxa de aceitação, nota 4,99. Cara, 97%. Por quê? Porque a maneira dele trabalhar, ele vai explicar melhor. Continua aí explicando. O que você faz aí? A taxa de cancelamento. 3% de cancelamento. Então você basicamente sabe pegar as corridas quando pegar. E como que você faz isso? Eu trabalho em cima do direcionamento, né? Sei. Direcionamento infinito, sempre. Direcionamento infinito. Na minha cabeça, eu já sei onde é que tá o dinâmico. Sei. Mais ou menos. Então eu já me direciono pra aquela região. Você só vai buscando os dinâmicos na cidade. Isso mostra, rapidinho, só te interrompendo, conhecimento da cidade. É um dos pontos mais fortes que eu falo. Ele sabe trabalhar na cidade dele. Não adianta você ter só a estratégia se você não conhecer a sua cidade. É o que você faz, né? Tem que ter a estratégia e saber os horários que vai dar aquele dinâmico. Isso, o grupo que a gente tem, é de monitoramento. Então um já vai ajudando. Eu vou falando, ó, tá hora acaba aquela balada. Tá hora vai sair. Então aqui dali vai... Então você já vai buscando isso. Então eu vou me direcionar pra aquela região. Porque eu sei que vai acabar meia-noite, aquela balada. Então eu tô direcionado com certeza que de lá eu vou pegar uma pra outro lugar que eu quero. Com dinâmico também, né? Com dinâmico. Vai sempre buscando dinâmico. Com o mapeamento. Aham. No local que tá tendo as baladas, festas. O dinâmico que vai acabar aquele horário. Então a gente fica trabalhando isso na madrugada, tá? Aham. Então eu trabalho, não tenho um pouquinho de trabalhar. Você falou que o aplicativo te mostra alguma coisa que te ajuda nisso, né? O aplicativo, ele... O próprio aplicativo possa estar errado. Ou alguém possa querer desconcordar comigo. Aí o pessoal vai escrever nos comentários. Eu trabalho sobre isso aqui. Você viu a promoção. As promoção. A promoção foi fraca. Então a semana vai ser fraca. Entendi. Você já tem conhecimento de que... Como vai ser a semana em segundo. Porque a Uber já fez essa análise. Exatamente. Então daqui é o que eu vou fazer. Aham. Daqui é onde é que eu tiro o... A base. A base. Vamos dizer assim. Dia de pagamento. Aham. Eu sei que vai dar um momento no final de semana. Se vai cair uma quinta de pagamento. Uma sexta. Então eu sei que quinta, sexta e sábado comigo. Você tem foca. Eu digo que todo mundo está com dinheiro. Então dali é que eu faço. Isso aí é conhecer dias e horários para você trabalhar lá também. Conhecer a cidade. É a necessidade. E através do público que você conhece. Ele vai te falando. Tem um evento em tal lugar. Em outro lugar vai ter um evento em tal de tal de tal. Ali você vai. Vai ter evento. O pessoal está com dinheiro. Recebeu. Então vamos sair para o outro. É o vídeo de galera. É até o pico no grupo. Hoje a meta hoje é mil reais. Aham. E você só vai ter mil reais por um dia. Eu já cheguei a fazer. Quatro mil. Eu já cheguei a fazer mil e trezentos. Mil e trezentos sábado no passado. Que isso. Só no black. Só no black. Do... Das cinco da tarde às quatro da manhã eu fiz mil. E das quatro da manhã às oito da manhã eu fiz. Cara. Já é ilimitado. Na última corrida eu peguei para o aeroporto e deu cento e trevão. E vocês sabem que o aplicativo da Uber tem limite de horas. Então ele não ficou vinte e quatro horas online não. Ele se atingiu o limite de horas ali. Não pode falar. Só na Uber. Eu estou impressionado. Parabéns pelo seu resultado de toda forma. Eu queria aprender muito com você. E eu espero que com a ajuda dele você também aprenda alguma coisa. Escreva aí nos comentários o que você acha. O que você pensa. Obrigado pela entrevista. Você quer falar mais alguma coisa ou acha que está tranquilo? Está tranquilo. Obrigado. Então foi um prazer te conhecer. E se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fechou? Abração. É nóis.